Olá guerreiros e guerreiras, que Deus abençoe a todos vocês, no ar São Paulo é 10. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, lembrando que essa transmissão ela é feita através de ferramentas gratuitas da internet e você pode desde já nos ajudar a encaminhar esse link para todos seus amigos, todos seus contatos através do Twitter, Facebook ou de qualquer rede social. Daniela, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente é um grande prazer estar aqui com os nossos internautas e com o senhor, professor Jean Madeira, que é nota 10. É, o pessoal fala assim, professor de quê? Esse cara é professor de judô. Mas olha, você sabia, inclusive quero parabenizar todos os judocas que trouxeram, não apenas os que trouxeram medalha nas Olimpíadas, mas todos que foram participar, porque derrotado não é aquele que perdeu, derrotado é aquele que não foi, tá? Por timidez, por medo, ele se ausenta da batalha. Derrotado é esse tipo de pessoa. Mas os nossos atletas estão de parabéns, até porque não é feito um investimento grande no esporte brasileiro, como deveria. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, daqui a pouco eu vou até entrar ao vivo com a Thieron, que é nossa amiga lá de Salvador, Bahia, e tantas outras pessoas que vão participar. Mas eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, me corrigem se eu estiver errado, que não tem Ministério dos Esportes nos Estados Unidos. Não existe o Ministério dos Esportes. O esporte, ele é associado à educação. Isso. Desde o... como é que eu posso falar? Lá também tem ensino médio, ensino... Tem, tem sim. Deve ter também, né? Tem, tem. Que é o High School. Isso. Né? Então, desde esse período, a criança, o adolescente, o jovem, ele já vai crescendo com as atividades esportivas. O incentivo é muito grande. O incentivo é grande. Até pra ter bolsa depois, né? Isso, influi completamente. Quer café? Ah, eu quero. Quer café? Você toma café? Eu tomo café e, aliás, o café... Aqui me deram uma aqui com a Salvador, Bahia. Olha só, em homenagem a Tieron. Em homenagem a minha amiga Tieron. Café, arroz e feijão são os três alimentos mais consumidos no país. No Brasil. Café, arroz. Café, arroz e feijão. Rapaz, nós estivemos em Israel e... o ano passado... Foi ano passado ou foi esse ano? Ano passado. Ano passado. E, rapaz, a ausência do arroz com feijão... Mais falta, né? Como é difícil. Não, maior fartura. Tem de tudo. Muita comida. Mas não tem arroz e feijão. É como se faltasse alguma coisa na nossa vida. É como se fosse só lanchinho, né? É o lanche no almoço, é o lanche no jantar, mas não é aquela... Não, então, ah, parece que eu estou comendo fora. É verdade. É interessante. Eu estou liberando aqui o Skype da São Paulo é 10. Você pode também participar ao vivo de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Porém, eu quero pedir aos guerreiros e as guerreiras que estão conosco agora, que são 10, me ajude a enviar esse link para todos. Você pode também mandar um tweet para a gente, para o arroba PRGamadeira, tá bom? Como a Jéssica está fazendo, o pessoal lá da Bahia, a Gabi, Gabi HS, a Gabriela que está avisando, a galera que já está no ar, o São Paulo é 10. Tá bom? Me ajude aí a twittar o link do São Paulo é 10. Porque é o seguinte, Daniela, eu quero deixar claro, já está... Oh, a Tieron já está na área, hein? Tieron já está na área. Chegou na área, ela, que é 10, que tem revolucionado Salvador, Bahia. Tieron, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Nós vamos tentar novamente. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Tieron, que está tendo um problema na conexão. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar com ela. E olha, eu estive durante sete meses na Bahia, Daniela, e por incrível que pareça, Eta mulher guerreira, defensora das mulheres, dos jovens, do povo soteropolitano, um povo muito amado, fui tão recebido. Eu me senti em casa. Os sete meses que eu vivi em Salvador, meu Deus, que delícia. Não, as pessoas, o carinho do povo baiano, o carinho do povo soteropolitano, sempre preocupado com você, se falta alguma coisa. Eu lembro de uma reunião que nós fomos fazer na Praça do Iguatemi. E é porque já não tinha mais lugar para reunir todos aqueles jovens. Então fomos para a praça. Mais de 1.500 pessoas na praça. Só que é o seguinte, rapaz, nós não tínhamos feito solicitação à prefeitura. É porque foi uma medida extrema, imediata. Eu não tinha o que fazer, não tinha como. Ou eu levava esses jovens para a praça, ou mandava todo mundo embora. E muitos jovens dependentes químicos. Porque o trabalho, a nossa base é essa. É fazer com que o jovem largue as drogas, abandone o mundo do crack, da marginalidade, a marginalidade, norteando a juventude. Porque existe o tratamento químico e o tratamento por referência. Eu optei a tratar os jovens por tratamento por referência. Mostrar a eles, os jovens que nós temos, que já foram recuperados, mostrar para aqueles que são dependentes que existe sim uma saída. E aí naquela hora, mais de 1.500 pessoas reunidas na praça. Daqui a pouco chegaram os fiscais falando, não pode fazer nada aqui. Na hora, radinho e pá, tieron, que de imediato falou, põe ele aí na linha, eu quero falar com ele. E pronto, problema resolvido. E conseguiu com que todos os domingos nós pudéssemos utilizar a praça do Iguatemi, onde ali o trabalho com jovens era muito intenso, muito jovens, cultura, esporte, a equipe de capoeira, algo muito bacana. Vamos lá, vamos tentar falar com a tia. Ela está aqui e eu quero atendê-la. Tieron, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Está um pouco... Ai, como é difícil, né? Tieron, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos tentando contato aqui com a Tieron através do Skype. Lembrando que você pode também bater um papo com a gente. Ah, está muito difícil, né? Que pena. Mas vamos continuar até tentando. Vamos continuar tentando. Daniela, eu quero continuar hoje a falar. Deixa eu tomar mais um golinho de café. Eu estive por duas vezes em São Paulo, convidada a dar uma palestra lá. E realmente, o povo... Meu Deus. Maravilhoso, né? Estão chamando aqui no Skype Janaína Ávila. Janaína, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô? Alô, professor? Oi, Janaína, tudo bem? Tudo bom, estava aqui assistindo. Como a Tieron não conseguiu conectar, conectei eu antes. Excelente, obrigado aí pela participação. Janaína, olha, eu já te conheço, né? Porque, afinal de contas, sou um fã pelo trabalho que você faz e, principalmente, o seu último trabalho, que foi a Abigail, na minissérie Rei Davi, que, diga-se de passagem, parabéns pela sua atuação, pela sua participação, pela... Na verdade, Daniela, ela conseguiu transmitir para a mulher brasileira o que é o espírito de uma mulher sensata. Verdade. Não é? Isso mesmo. E isso foi muito bacana. E obrigado por estar aqui no São Paulo. A 10, afinal de contas, quem é 10, se conecta aqui. Janaína, eu queria... Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, nós estávamos falando, no programa de ontem, sobre oportunidade para o jovem. Oportunidade. Porque é o seguinte, nos dias de hoje, todo mundo fala que o jovem é o futuro. Sempre. Para fazer campanha, isso aí é o que mais tem. Não, porque os jovens são o futuro. O futuro depende da nossa juventude. Mas é muito blá, blá, blá. E pouco é feito. Ou o que é feito, talvez não consiga atingir uma grande massa de jovens. consegue beneficiar um ou outro. Fica melhor para você falar com a gente, Janaína, baixando o volume da garagem e falando só pelo Skype. Oh, garagem não. Do São Paulo é 10. Então, já está zerado o volume do São Paulo é 10. Ok. Então, agora ficou excelente. Sua opinião, está faltando oportunidade para a juventude brasileira? Ou do jeito que está, está bom? Então, primeiro, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Obrigado. A todos que estamos ouvindo. Primeiro, queria dizer que eu sou uma grande fã do senhor. que tem acompanhado o seu trabalho, professor. E acho que o trabalho que o senhor tem feito, tem realizado, é exemplar e deve ser um modelo para o Brasil inteiro. Os políticos verem que, às vezes, a gente precisa fazer um pouquinho de boa vontade para ajudar a juventude. E isso não... O senhor tem de sobra, o senhor... O seu trabalho é exemplar. Obrigado. E acredito que, como o senhor colocou muito bem agora, a questão da oportunidade para a juventude, que o senhor começou o programa falando sobre o Ministério dos Esportes, que não existe nos Estados Unidos, das oportunidades que os drogues lá têm no esporte. Eu tive a oportunidade de morar por seis meses nos Estados Unidos, realizar um intercâmbio. E, realmente, lá existe uma diferença muito grande com relação ao esporte. Então, Janaína, então o que eu falei, não falei besteira, não, né? Não. Isso é verdade. Na verdade, lá o esporte começa desde o primário, nem da High School. A High School tem esporte, mas as crianças, desde pequenas, elas já têm esporte no primário. E eles organizam competições anuais, interescolares. Esses competidores, eles são chamados para a universidade. A diferença é que lá não tem universidade pública como a que tem. Então, nós temos esse diferencial, que é bom, mas, ao mesmo tempo, a gente peca por outros lados, porque quem tem acesso a uma universidade pública, geralmente, é o jovem que tem condições. O jovem que não tem condições, ele tem que pagar a universidade, que é uma distorção muito séria na nossa educação pública, né? Entendi. Porque quem fez faculdade, quem fez escola particular e tudo mais, consegue prestar o vestibular e passar para a universidade pública. Então, Janaína, Janaína, é isso que tem hora que não entra na minha cabeça. Tu imagina, a faculdade é pública, é para as pessoas que não têm condição para o povo. Mas quem passa, os que passam, são aqueles que têm condição de prestar um cursinho vestibular. Por quê? Porque teve um bom preparo numa escola particular, ou porque teve condições de pagar um bom cursinho, e é uma situação injusta. Eu não estou aqui querendo criticar, não entendo. O programa não é para criticar, mas a gente está tentando jogar aí no ventilador, para que o povo possa nos ajudar também a começar a raciocinar. O povo brasileiro tem que começar a usar a cabeça, principalmente, a juventude brasileira. Mas vamos lá, manda ver aí, continua falando, está ótimo. Eu tenho nessa história, a outra vez, ela começa na educação. Eu acho que isso é muito básico, assim. E a gente tem tido um sucateamento da nossa educação há algum tempo. e eu acho que, eu acho que nós a gente tem assistido a juventude sair da educação de base analfabeta, por causa da progressão continuada. Eu sou uma crítica voraz a essa progressão continuada, porque já se comprovou que ela não é eficaz. Hoje o jovem não sabe escrever, hoje o jovem não sabe falar, hoje o jovem que sai da escola pública, ele tem menos condições. Eu saí da escola pública em 1990 e sei lá quanto, e eu prestei vestibular para a URSS sem fazer cursinho. E passei. Mas por quê? Porque na minha época, quando existia reprovação, quando a educação ainda, a educação pública ainda era boa. E mesmo assim, da minha turma, creio que só três ou quatro pessoas conseguiram entrar na universidade pública. Todos os demais foram para a universidade particular, que não tinham condições, não conseguiam passar no vestibular. Está vendo? Então, eu acho que, eu creio que a solução para a oportunidade é a educação. A educação de base, se a gente tiver melhorado a nossa educação de base, com melhores salários de professores, com um programa eficaz da educação. Tem evasão escolar, ela é ocasionada pelo alto grau de repetência, porque a criança repete de ano e fica bem estimulada. Então, vamos criar um programa que efetivamente ajude as crianças, não que maquie a situação. Porque a progressão continuada, ela maquie a situação. O aluno não sai da escola, no entanto, não aprende. Então, não adianta ele estar na escola. Então, se a reprovação é um problema, a progressão continuada também é. Qual é a solução? É isso que a gente tem que debater. Acho que a gente tem que jogar para a sociedade, para os nossos educadores, para a gente entender qual que vai ser a situação. O meio termo, talvez, para que as crianças possam aprender e possam não se desestimular. E eu creio que o esporte e a cultura nas escolas pode ser um fator não para ajudar a evasão escolar. Porque se o aluno tem o esporte e tem a cultura na escola, ele pode até ser reprovado na cultura, mas ele não vai deixar a escola porque ele tem um estilo a mais para estar na escola. Verdade. Você que fala com propriedade no que diz respeito à cultura, você acha que o que poderia ser feito dentro das escolas do primário e do ensino médio com as crianças e com as adolescentes em relação à cultura? O que poderia ser feito? Qual o incentivo que poderia ter essas crianças e esses adolescentes? Eu creio que a cultura tem que estar sempre associada à educação. Olha, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de São Paulo. O CELS é um excelente exemplo. Ele foi criado no governo da prefeita Marta, foi continuado pelos outros prefeitos, graças a Deus, um programa que não foi parado, mas eu acho que existe um problema de conceituação. Você tem um excelente equipamento onde você tem chato, onde você tem, mas você não tem um conceito de educação ali. Então, tudo, você vira uma esponja. Então, você tem um ADG, enfim, você falta um conceito para você construir um programa eficaz de cultura e educação. Mas o equipamento, ele é bárbaro. Acho que está sendo mal utilizado. Acho que você tem que levar mais teatro, dança, música, debate, porque não é só você levar o teatro. Você leva o teatro, você leva uma peça excelente lá para os alunos assistirem, mas morre ali é um problema. Agora, quando você leva, por exemplo, um texto, eu trabalhei durante anos com o texto do Fernando Pessoa, era um poeliz do Fernando Pessoa. Os alunos adoravam, a gente falava assim, poxa, a gente levava para a cidade de Madrid e a gente via Marmanjão chorando ouvindo Fernando Pessoa. Então, existe um mito de que as crianças não gostam de poesia. Não é verdade. Gostam. Mas precisam aprender sobre isso. Mas o que acontece? Você leva a peça, mas deixa a ação morrer naquilo ali. Não. Vamos criar um conceito. Vamos levar a peça, partir da peça, vamos fazer um debate, vamos ensinar as crianças a pensarem. porque o grande problema é que assim, eles viram só replicadores, eles não pensam, eles não têm que ficar repetindo o pensamento do professor ou a fórmula matemática, eles têm que chegar a seus conteúdos. E a cultura faz isso, ela pode proporcionar isso, que as crianças aprendam a pensar, a concatenar o pensamento, a criar seus próprios pensamentos, mas para isso a gente precisa da peça, da dança, da música, mais associada a outras ações. Elas em si só não se fecham para a educação. Só que como a gente não tem esse conceito, como a gente não tem esse pensamento, acaba que você tem ações que acabam nelas mesmas. Então, a criança não sabe por que ela está aprendendo a tocar o boi. Ela nem sabe o que serve. Agora, se você vai lá e ensina a tocar uma falta doce, mas você mostra para ela os grandes músicos, se você coloca o mercado de trabalho para ela, você, enfim, você acaba dando uma continuidade na ação, você não fica numa ação específica que acaba em si mesmo. Se ela sai da escola sem saber aprender a ler, eu escrevi, mas com uma falta doce na mão que não vai servir nada para ela. Exatamente. Tem que associar as coisas, não pode deixar as coisas perdidas. Olha, Janaína, eu gostaria que sempre você pudesse entrar aqui no São Paulo é 10 para poder colocar o seu ponto de vista e a sua opinião, a sua experiência. Muito obrigado pela sua participação. Valeu? Eu te agradeço, professor. Um abração, sucesso. Tchau, tchau. Muito bem, seguindo aqui, olha que legal, é isso que é bom. Esse programa, ele é voltado para as pessoas que são 10, daqui, deixa eu mostrar, daqui para cima, formadores de opinião. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Thieron, vamos ler aqui as pessoas que estão no chat, quem tem um óculos mais grau que o meu para poder enxergar o que está escrito ali. Vamos lá, multiplicando os votos. Ali, mas quem, deixa eu botar aqui a senha para poder liberar. Vamos lá, só um minutinho, quem está com a gente, quem é? Jaqueline, força, FJ Ceará, está aqui conectado com a gente, mas quem? Cristiano Rodrigues de São Paulo, eu tenho Wesley, não consigo entender o restante, Daniel Duarte, Gabrieli de São Paulo, Santos, Dani Santos, Tiago Guerra, Tuto Campos, Jéssica Dias, Paulo, FJB, Elaine, e assim vai, Gabriela, Jéssica da Silva, Andréa Silva, Mariane Serva, Jónata Silva Dantas, Jéssica, Juninho Alpiste, é o Juninho Alpiste, designer, enfim, nós vamos abrir, está aberto aqui o Skype para sua participação, me ajude agora a encaminhar o link do São Paulo Edeste para todos os seus amigos, estamos falando sobre oportunidade para a juventude, atenção, o jovem é o futuro? Sim, legal, mas o que tem sido feito para eles? A galera que está estudando, vamos falar das crianças, está lá no primário, e aí? Ela fica aquele período ali na sala de aula, ela consegue aprender uma única professora, consegue dar atenção, a 35, 40, 50 alunos? Com o professor estressado, preocupado porque o salário não dá para pagar as contas, com o trânsito, com o gestionamento terrível de São Paulo, deslocamento, né, desozco, ele mora na zona leste, dá aula na zona sul, até porque ele tem que fazer isso, porque senão ele não consegue aumentar a sua renda, ele tem contas para pagar, filhos também, ele também tem filhos, vamos lá, eu quero a sua participação, tá certo? Você pode, através do Skype, você pode falar conosco, ou você pode mandar um tweet para o arroba PRGAMadeira, você pode fazer a sua pergunta, ou por o seu ponto de vista, em relação à juventude, por exemplo, Daniela, vou falar um pouquinho que isso é o primeiro emprego, primeiro emprego, eu lembro, na época, no Rio de Janeiro, chamava-se Marrequinhos, que eram aqueles rapazes que ficavam para poder, são empacotadores, alguns lugares, chamavam eles de Marrequinhos, tem alguém chamando aqui no Skype? Deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem é, acho que é a Tcheron, é a Tcheron, vamos chamar a Tcheron, o que ela está tentando, deixa eu ver se a gente chamando, fica a gente chamando, atenção, estamos tentando, a Tcheron, amiga, direto do Salvador, agora acho que foi, Tcheron, que maravilha, agora acho que deu, Tcheron, bom dia, boa tarde, boa noite, é um meio dia já, é bem dela mesmo, Tia, é um prazer recebê-la aqui, você que é uma mulher 10, só teropolitana, uma mulher que tem nas veias o azeite de dendê, e carrega nas mãos o acarajé e vatapá, seja bem-vinda ao São Paulo é 10. Maravilha, eu estou muito feliz, honrada de estar participando do seu programa, parabéns, sua campanha está linda, se eu não estivesse concorrendo aí, paralelamente, eu estaria em São Paulo, porque verdadeiramente, São Paulo é 10, acordou com 10 enorme, eu soube que vocês estão com uma caravana importante, com matéria, bonito, e sobretudo com uma adesão, porque campanha política de vereador, sobretudo, é uma campanha de amigos, e o que não lhe falta são amigos, e eu estou aqui em Salvador, mas eu sou 10 aí em São Paulo, eu sou você aí nesse São Paulo, essa mulher demais. Tia, nós estamos falando aqui, acerca de oportunidade para os jovens, eu estava falando que eu passei 7 meses em Salvador, onde fui muito bem recebido, trabalhei com a juventude, e a senhora sempre esteve presente, em todas as ações, nas campanhas de combate às drogas, oportunidade de emprego para os jovens, eu gostaria de saber um pouco mais, se é fato, a juventude, ela está tendo oportunidade, os nossos governantes estão gerando essa oportunidade para os jovens, ou é somente uma frase que jovem é o futuro, e também o que a senhora tem feito em favor da juventude, porque se jovem é o futuro, nós não podemos utilizá-los apenas para fazer campanha, e sim para poder contribuir com o crescimento dessa juventude, que serão, porque se jovem é o futuro, eu invisto nele agora, é o futuro mais presente, amanhã eu não tenho dor de cabeça, e eu tenho cidadão de qualidade, o que o Tieron tem feito na Bahia, Salvador, em favor da juventude, eu gostaria que nesse momento, existe dezenas de pessoas conectadas conosco, cada hora entra mais pessoas, está aumentando, eita, é aquilo tudo ali que está conectado? Enfim, eu acho que se é aquele monte de número que está ali, a audiência está muito boa. O que Tieron tem feito pela juventude soteropolitana? Olha, querido, eu me considero jovem, então, como tal, eu não poderia perder de vista um segmento importantíssimo, apesar do IBGE estar considerando o Brasil um Brasil de idosos, isso porque a nossa juventude era até morrido, olha, imagine que eu chego no sepultamento de um jovem, achando que é apenas de um jovem, e quando me reconhecem, eu tenho que passar em vários funerais, e chegam a três, a quatro, numa só tarde, determinadas vezes de uma manhã, então, nisso eu acredito nesses dados do IBGE, nesse censo, nesse levantamento do IBGE, então, se nós estamos enterrando os nossos meninos e meninas de 13, de 14, de 15 anos, perdendo espaço para a droga, porque antigamente essa droga era apenas consumida por uma parte da elite, ou para aquele que tinha um poder aquisitivo, para poder adquiri-lo, hoje você vê as pessoas de menos condições financeiras tendo acesso pelo crack, e aí eu também te parabenizo pela forma inspiradora, como você tem sido um combativo, e consequentemente aqui em Salvador, nós temos seguido aí esse seu rastro, plagiando o seu trabalho, essa é uma das ações mais importantes, porque quando eu cheguei na Câmara, e observando essa questão dos vícios que dilaceram as famílias, que acabam com a autoestima da cidade, das pessoas, da família como um todo, imagina o que é uma mãe, me chamar para entrar numa casa completamente esvaziada, porque a única coisa que restava ali era um vaso sanitário, e que o menino naquele dia levou esse vaso sanitário na cabeça para poder vender, essa é a nossa realidade salvadora. E nessas aglomerações, como eu estava falando, nós observamos que ali há um estímulo para quem nunca experimentou ter ali a sua primeira experiência, aquela propaganda feita de boca a boca em relação a algo tão nocivo como é o vício das drogas. E daí nós criamos um projeto de lei que já está, inclusive, em vigor, isso desde o mandato anterior, em relação a essas aglomerações que estivessem anúncios dos grandes shows, por exemplo. Nós temos aqui shows como Festival de Verão. É uma maravilha. É quase dez dias de festa de todos os ritmos, é uma pluralidade de sons. Então, ali há um estímulo também a isso. Para alguns mais incártos, é um palanque para fazer a sua primeira experiência, até pela curiosidade. Então, daí a necessidade de ter um anúncio dizendo o quão nocivo é o uso das drogas aos meninos e às meninas. Um outro projeto de nossa autoria, e aí também inspirado pela sua cabeça, que é um gênio, é o projeto da consciência jovem. E o que é essa consciência jovem? É o exercício de cidadania baseado na educação. Porque o olhar do governo, o olhar do Estado para com esses meninos e meninas ainda é muito tímido. As ações, as políticas públicas, é muito anêmica. Elas não são eficazes na raiz do problema, na causa do problema. E a causa do problema, ela consiste na educação. Nós perdemos espaço nas escolas. As escolas hoje são espaços onde os meninos trajetam o imprimente. Vendendo e usando, usando e vendendo. Então, tem um projeto que a gente hoje consegue colocar dentro dessas escolas, que é um projeto de teatro, né, é um curso de teatro, também apresentando, junto às mães, aos pais, ou o responsável desses menores, essa questão também de drogas, e que hoje no município já acontece. Mas, como eu disse, de forma muito tímida, as primeiras realizações, elas passaram apenas por quatro ou cinco escolas. Nós fizemos um contato, no primeiro momento, com o secretário de Educação, doutor Carlos Bacelar, que é um sujeito empenhado, possui um recurso importante, mas esses projetos, eles são devolvidos na proporção de que esse recurso, ele não é implementado na sua essência. Ou seja, o projeto existe, mas verdadeiramente, ele não tem, não é, a boa vontade, porque é diferente do poder de fazer, e aí o Estado, ele não abraça, ele não acolhe. Então, fica o projeto apenas parado no âmbito legislativo. Isso é muito ruim? É. Porque aí é que entra também o braço social. Esse sim é muito mais eficaz. Esse sim supera a questão, inclusive, legislativa, a questão legal em si. Pode não ter a obrigatoriedade da lei, a força da lei, o império de que se faça, que se cumpra, mas tem ali a questão da solidariedade, o ideal de solidariedade, aquele olhado de humanismo, e é dessa forma que a gente tem conseguido penetrar nas famílias e, consequentemente, nas escolas. O outro que nós estamos conseguindo fazer, ainda de forma mais lenta também, que é tratando sobre a questão do bullying. porque o bullying nada mais é nascido dessa origem, tirado dessa origem, também dos meninos e meninas que têm uma desocupação muito grande. Essa desocupação, ela passa o dia, é parte do seu tempo na escola, a outra parte ele passa em casa, mas não é fazendo suas tarefas. Ele passa o tempo, às vezes, na frente do computador, na frente da televisão, ou então nas rodas dos amigos ele leva até a noite. No outro dia ele vai para a escola. Então, a proposta, e ela nasceu o ano passado, melhor dizendo, é uma proposta que trata diretamente sobre a ocupação desses meninos nos cursos profissionalizantes. E esse é um espaço social. E aí a gente fica muito feliz porque o menino que nunca teve a oportunidade, que nunca teria, pelo recurso, pela sua condição econômica, ele já consegue se profissionalizar como um curso de telemarketing, de recepcionista. E por aí até fora. Nós estamos já com uma média de quase 200 alunos já se formando. Eu não consigo fazer uma entrega de um certificado, mas eu fico muito feliz quando eu recebo uma mãe, um abraço de um menino como eu recebi no domingo, dizendo, tia, eu já tenho acumulado quatro certificados que isso me garantia uma vaga de emprego. Ou seja, aquele tempo ocioso que ele tinha, ele já conseguiu diminuir e já se afastar desse ambiente de marginalidade. Ele já tem um tempo ocupado e isso facilita bastante o que esse menino tem uma noção, uma consciência jovem. Isso tudo fruto desse conjunto de um projeto, como eu disse, demandado daí de São Paulo, demandado da sua ideia, que é também denominado da consciência jovem. Mas, importa também dizer aqui um outro projeto sobre esse uso de pinça, esse uso de tatuagem. É legal, é bacana, é máximo. Nós temos aqui quase que, vou dar um dado aqui, mais ou menos 18% da nossa juventude ela é tatuada, ela usa pinça, mas não com a devida precaução, mas não com o devido cuidado, porque isso lá na frente tem também trazido um problema de saúde pública seríssimo, que é o problema da hepatite, quer seja ela A, B ou C. E a cura e os medicamentos ainda em prol dessa juventude é precário, porque ora tem, ora falta nos postos de saúde e desse modo fica o menino a fazer um tratamento pela metade. tudo pelo uso, o mau uso, melhor dizendo, desse modismo que é o pinça e que também é a tatuagem. Olha, a tia dá uma aula, né? É verdade, ela dá uma aula. O que que é, quais são as funções de um vereador, né? Ela deixou bem claro isso. E o que eu achei interessante é que o tempo todo ela não está falando coisas que ela vai fazer. Não, isso já existe, né, tia? Isso já é fato. Isso já é fato. Agora, vamos supor, ontem uma mãe me procurou falando sobre alguns candidatos que ela foi bater no gabinete e não encontra ele é vereador, está concorrendo à reeleição e não encontra ele no gabinete. Nunca encontrou, nunca encontrou. A senhora é parlamentar, é vereadora, por São Paulo não, por Salvador, e o gabinete fica aberto, fica fechado, a pessoa só lhe encontra no período de campanha ou acesso, porque eu conheço o Tieron e o acesso para a minha pessoa sempre foi aberto e eu tive total liberdade, seja no gabinete, seja no telefone particular, não era difícil achar, Tieron. o povo soteropolitano, a juventude soteropolitana tem acesso à senhora? Sim, sim, até porque essa é a minha proposta e deve ser a nossa proposta. A gente vem de um segmento que nos colocou na universidade, como deve-se tratar o outro, como podemos lidar com o outro. Então, essa minha universidade que culminou com a educação familiar, doméstica, isso já facilita muito essa relação. Mas tem uma coisa maior do que tudo isso, que é o gostar de gente. Quando a gente gosta de gente, a gente tem o maior prazer de atender, independente de estar ou não no gabinete. Por exemplo, está se tocando aí um assunto que eu não sou dada e aí eu vou aqui esclarecer, eu não sou dada a estar no gabinete. Como mulher, por exemplo, poderia chegar com o meu sapato bem alto, elegante, ficar lá sentado no ar-condicionado, recebendo quem quer que seja. Mas a gente também tem um problema sério aqui em Salvador, que é o problema de transporte. Transporte é um serviço caríssimo. As pessoas, para chegar onde nós estamos localizados, que é o centro da cidade, na praça municipal, ali próximo ao elevador Lacerda, o senhor deve lembrar, aquela vista lindíssima ao mar, determinadas pessoas vão a pé. Imagino o que é ir a pé. Então, isso muito me tocou. Por que não eu ir até elas? Por que não eu estar próximo a elas? E isso joga por terra aquele lance de estar dizendo que faz campanha só em qualquer todo mundo, de quatro em quatro anos. Está lá só no período de campanha. Então, como eu já não sou dada ao gabinete, mas eu sou dada mesmo. Eu penso até, eu tenho um pensamento à frente do meu tempo que é, o gabinete é lugar de assessoria, aonde eu estou na rua, demandando e desagrando toda a demanda que eu colho para lá. Esse é um trabalho que eu já faço há quase oito anos ou mais que oito anos e me recordo agora porque minha memória já é de tia mesmo. Literalmente. essa foi boa. Agora é tia. Agora. Eita, parei tia, já, né? Então, o que que acontece? E quem é que me diz que eu estou certa? O meu patrão, que é o povo. Eu sou paga pelo povo. E ele é que me diz se eu estou fazendo o mandato como ele quer ou não. porque quando eu chego no bairro, aí ele diz pra mim assim, nossa, eu tirando você aqui parece até que eu estou vendo um fantasma. Não é campanha, não é eleição, não é nada. Não, eu vim ver aqui Dona Tereza, vim ver aqui Dona Maria e vou descendo quando pensa que não, a gente já almoçou na casa de fulano, de beltrano e passei o dia todo lá. E passei a manhã toda lá. Então, essa é uma uma forma diferenciada de você tratar o seu eleitor, de você tratar a sua cidade. Não dá mais pra ficar com esse pensamento arcaico de se fazer política ou de levar um mandato. Não dá mais dentro de um gabinete, não dá mais, porque nem todas as pessoas têm acesso. Agora, óbvio que eu tenho um dia ali marcado pra poder atender e aí imagine o que é deixar a assessoria de cabelo em pé e aquele furacão entrando, mas é muito legal, é muito bacana, porque as pessoas também gostam de estar ali, ter a sensação de que elas também mandam, de que elas também podem dizer como deve ser feito esse gabinete e elas se enxergar nos assessores que compõem o gabinete. O gabinete é como se fosse a casa das pessoas e essas pessoas é que é o nosso chefe, né, são elas que são os nossos patrões e determinadas vezes mas é muito boa essa relação estabelecida e você estar dentro da comunidade conhecendo um pouquinho de Salvador ou de qualquer cidade qualquer que seja. Esse é o momento, é uma nova ordem da gente estar vivendo isso pelo período de campanha. Mais uma recomendação de quem já faz essa prática como eu disse há algum tempo e que tem valia porque as pessoas aprovam e as pessoas te recebem e quando você volta lá e nós que fazemos campanha de dois em dois anos para deputado depois a nossa campanha de vereador fica muito mais fácil porque são elas que se tornam multiplicadoras. Ó, Tiarão vem aqui tal dia ou eu vou te levar eu vou levá-la lá na sua casa eu vou com ela lá no seu outro bairro também vou levá-la para conhecer. Então, determinados bairros de Salvador que eu sinto por exemplo como Sapolândia Baixa do Nanã as pessoas tem a sensação Rubanacã não é Salvador é Salvador sovaco da Cascavel já ouviu falar meu bem é só que eu vou cair e se a gente se conhece estando nas entranhas você não pode fazer a superficialidade você tem que estar nas entranhas e aí você também precisa sair do seu gabinete um pouquinho precisa sair dessa zona de conforto dessa acomodação e eu amo estar nesse mitiê porque imagine é uma sabedoria popular e que eu fico encantada e aí eu preciso aqui resistir a um fato que eu vi há pouco tempo Salvador não tem um projeto de urbanístico na questão do período de chuvas e eu visitava no bairro de Pirajá essa comunidade chamada Sapolândia donas de casa donas de casa olharam para um alto na altura de mais ou menos 15 metros e diziam assim para mim tia precisa remover aquela pedra porque aquela pedra se ela rolar ela vai nos matar aqui embaixo é um buraco Sapolândia é um buraco se você não tiver cuidado não tiver firmeza no pé você tem que descer de gatinho sabe como é que é descer de gatinho ou descer de pato então aqui tem muitas ladeiras é uma cidade muito íngreme é bastante desordenada e Sapolândia está lá no fundo dessa comunidade e elas olhavam para cima mas ali só é uma ponta eu não consigo entender como que isso vai acontecer mas de todo modo como elas insistiram eu chamei o técnico não tinha acesso ao carro nenhum que era tanto carro que eu nunca tinha ouvido falar mas que conseguimos tirar imagine que o secretário me ligou e disse vereadora nós atendemos o seu tempo e a senhora estava coberta de razão foi o vale da luta porque aquela pedra ela tinha aproximadamente 22 toneladas e quando ela rolasse lá para baixo ela já chegaria acima de 100 toneladas e seguramente iria matar todo mundo isso é o que me fortalece isso é o que me inspira isso é o que me estimula andar nas entranhas não é estar apenas na comunidade não é ir para as entranhas porque é lá que eu aprendo com donas de casa elas sim aqui dão aula não eu é verdade olha que maravilha ouvir Tieron falando e eu tenho aqui não sei se as pessoas estão mandando para o arroba PR de amadeira perguntas mas como eu estou vendo ali no horário que já estamos estourando eu quero fazer o seguinte se você que está me acompanhando através de São Paulo e se quiser fazer perguntas para Tieron pode mandar um tweet para ela o tweet o twitter da Tieron é arroba tia eron é tia eron arroba tia eron isso tia 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 eron com um h sem h sem h é sem h é arroba tia eron e r o n de nariz exatamente 10 e aí fica lá o númerozinho que vai entrar na urna vai jorrar na urna arroba tia eron 10 1 2 3 pronto você pode mandar um tweet para a Tieron fazendo sua pergunta agora tem algum site que os jovens as pessoas possam que na verdade tem mães que estão agora acompanhando esse programa as pessoas quiserem conhecer um pouco mais tem algum site para visitar tem tem um site nós temos o facebook nós temos uma equipe que diuturnamente está ali na vigilância essas redes sociais é um negócio que eu me embaraço bastante eu vou pedir a gabriela que ela deve estar me ouvindo agora para twittar para o arroba perra de amadeira todos os meios de acharem a Tieron o face o twitter o site e-mail por favor gabriela tweet para o arroba perra de amadeira que daqui eu vou retwittar tia olha muito obrigado pela participação e essa porta vai estar sempre aberta caso a senhora queira participar é só falar com a gente quiser bater um papo mais longo ainda fique à vontade todos os dias de uma da tarde até das 13 às 14 a senhora é a nossa convidada e eu fiquei abismado não porque já lhe conheço mas fiquei muito feliz essa é a palavra certa em saber que Tieron caminha todo dia está no meio do povo conhece o povo conhece a dona de casa conhece o jovem tem trabalhado pela juventude soteropolitana e eu nunca vi Tieron recusar um chamado eu nunca vi Tieron e isso é um fato e eu quero parabenizar a senhora por toda a dedicação todo o apoio que a senhora tem dado a juventude a todo o povo da Bahia a todo o povo de Salvador parabéns sucesso dia 7 de outubro e eu tenho certeza que vai ser 10 vai surpreender obrigado pela participação eu é que agradeço querida eu estou com muitas saudades viu nós nos vimos na última vez aí em São Paulo eu estou aqui orando todos os dias pela sua vida pela sua equipe você sabe da alegria da honra que me dá fazer essa interação contigo pode me convocar nem me chamar pode me convocar eu vou estar presente para o tudo para o tudo hoje eu parei tudo viu porque nós sabemos o que é o trabalho em grupo o que é essa proposta do nosso grupo eu fico feliz em São Paulo estar com um nome e uma aquisição como o seu é um excelente nome é aquilo que Deus fez com Davi se ele tomava conta tão bem tão bem dos animais imagina o que ele vai fazer com gente com o ser humano então se está aí um trabalho feito com maestria com jovens imagina o que não vai ser feito com a população de São Paulo e com aqueles que mais precisam então eu estou certa que Deus não vai faltar nessa campanha ele marcha à sua frente eu estou muito feliz e por osmose a gente também fica assim agraciada em Salvador beijo no seu coração das suas meninas que são lindas aí e muita saudade Deus te proteja tia muito obrigado mande um abraço para o nosso amigo Marinho não pode deixar de mandar um abraço para o Marinho é verdade e esse inclusive é um viés que o prefeito Marinho ele tem trazido no seu planejamento de campanha ele não tem perdido de vista porque ele reconhece são 28% apesar de terem ainda aqueles que não acreditam nessa força de juventude mas ele pode atestar e tem trabalhado diuturnamente também para poder levantar essa bandeira da juventude não é exercício de cidadania porque é o que falta essa juventude é o debate é o conhecimento é o esclarecimento são aqueles que amanhã vão estar jogando luz nesse mundo aí que está cheio de trevas e que as pessoas pouco conhecem então Marinho tem se debruçado para fazer um projeto todo especial para essa juventude só terapolita então por que não dizer brasileiro então fica aí nosso abraço carinho muito obrigado tia é o nosso prefeito Marinho tá certo para ou continua ah não pode nunca parar vamos em frente tem que continuar um abraço tchau tchau Deus abençoe valeu olha que legal a participação da Tia Eron que fez a audiência também lá em cima e chegamos ao final que exemplo bonito o tempo que é curto foi rapidinho são pessoas assim que o Brasil precisa são de pessoas que realmente estão junto com a comunidade que elas visam o bem estar da coletividade das pessoas que ela falou que vai de lugar em lugar de casa em casa nas comunidades como ela chama de entranhas de Salvador quando eu falei do gabinete quer dizer o pessoal está lá trabalhando mas a tia está fantástica está com o povo o gabinete não está fechado o gabinete está aberto as pessoas podem procurar serão muito bem atendidos seus assessores estão lá mas a tia está junto com o povo e a reeleição dela com certeza mostrou na primeira impressão que é aliás na primeira no primeiro mandato no trabalho dela diário ela mostrou que realmente merece continuar não pode parar não Tia Eron parabéns pelo seu trabalho pela sua atitude como mulher como pessoa como parlamentar como vereadora está de parabéns ó grande beijo e olha eu quero pedir a vocês que estão conectados conosco talvez você fale assim mas Jean e a garagem jovem agora eu estou aqui no São Paulo é 10 entendeu discutindo assuntos para toda a juventude inclusive quero conversar com você que é jovem você que lidera aí na sua comunidade porque existe milhares de líderes de comunidades líderes do Grêmio Estudantil líderes de como é que eu posso explicar são Grêmios Estudantis de times também de times de futebol representante de classe nós amanhã atenção amanhã uma da tarde amanhã uma da tarde nós estaremos aqui conversando com esses líderes representante de classe representante de turma representante de Grêmio representante de time de futebol representante de associação de moradores queremos conversar com você que contribui também para o crescimento da sua cidade o tema na verdade o nome do programa é São Paulo é 10 e aqui atrás da gente cidade de São Paulo nós fazemos esse programa daqui de São Paulo mas na verdade nós queremos transformar esse Brasil num Brasil nota 10 e é por isso que eu gostaria que amanhã tivesse a participação de todas as pessoas você que é pai que está me acompanhando poder falar um pouco mais representante de projetos sociais excelente representante de projetos sociais a dona de casa que está conosco enquanto seu filho porque acontece isso o computador está na sala a mãe está arrumando participa entra no Skype e pede teu filho para poder ligar entrar em contato com a gente queremos interagir como todos vocês vou fazer um pedido o dia inteiro em caminho link do São Paulo é 10 avisa todo mundo que estaremos aqui não mais a garagem mas agora São Paulo é 10 esse período estaremos aqui fazendo São Paulo é 10 para conversar com formadores de opinião universitários estudantes secundaristas você que estuda em escola pública particular você que não está estudando você é desempregado né aquele jovem que não conseguiu oportunidade está fechada a porta para você não está dando nada certo tudo que você faz está dando errado você bate nas portas entregando o currículo e vamos fazer o seguinte a partir de agora vamos trazer aqui oportunidades também cursos concursos oportunidades de emprego o que está acontecendo no mercado de trabalho vamos transformar esse espaço o São Paulo é 10 em utilidade pública exatamente não é isso? uma ferramenta para beneficiar as pessoas jovens precisam de oportunidades e por que não através desse programa eles conseguirem um norte uma direção para ter a sua vida melhor então está marcado amanhã uma da tarde em ponto hoje começamos um pouquinho atrasado mas em ponto às 13 horas uma da tarde horário de Brasília eu quero conversar com você trocar uma ideia com você que é formador de opinião que lidera um grupo de pessoas você que é representante aí na sua classe na sua escola você que trabalha num projeto social esse espaço está reservado para que você possa falar um pouco mais do seu trabalho ou você que tem um candidato aí né já estamos falando de eleição você tem um candidato aí na sua cidade e ele tem se dedicado ele apoia ele é como a Tieron que visita as comunidades que vai de casa em casa está aí a oportunidade para você falar também do seu candidato a pessoa que te representa a pessoa que está com você afinal de contas você é 10 São Paulo é 10 o Brasil é 10 e é por isso que sempre iremos perguntar esse trabalho esse Brasil esse fogo para ou continua não pode parar de jeito nenhum tem que continuar não pode parar não pode parar tem que continuar muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua participação tudo que nós conversamos fica registrado no site geamadeira.com.br como também no nosso blog e você pode encaminhar para todos os seus amigos querendo me seguir no twitter arroba prgeamadeira se você tem uma dúvida ou sugestão você pode enviar o seu e-mail para j letra j madeira arroba r7.com visita o face nosso face tweet faz o seguinte quer saber um pouco mais também sobre o nosso trabalho é simples vai no google e digita lá prgeamadeira e aí então o google vai dizer para você todo o trabalho que nós temos desenvolvido junto a juventude e junto a essa sociedade em todo em todo o Brasil em todo o Brasil tá bom? muito obrigado pela audiência que Deus abençoe valeu Daniela valeu professor seja 10 um abraço até a próxima obrigado pela audiência e aí Obrigado.